A mateada das mulheres surge com o objetivo de presenteá-las nesse mês da mulher, porque todo mês de março é o nosso mês, é o mês da mulher, que a gente lembra as batalhas, as lutas que ao longo da história muitas mulheres tiveram. E também ele tem como principal objetivo provocar, provocar essas reflexões diante desses direitos, deveres, o protagonismo da mulher na sociedade, provocar todas essas reflexões. Enquanto crás, nós queríamos oportunizar nesse mês da mulher, estas reflexões, mas de uma forma leve, de uma forma divertida, descontraída. Por isso, a mateada, que nos lembra a roda de conversa, a descontração, o conviver com as amigas. E, além disso, trazer essa informação que é muito importante em qualquer momento da nossa história. Então, em nome da Secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, eu agradeço a todos os apoiadores, as secretarias envolvidas, todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que esses quatro eventos pudessem ser concretizados. E agradecemos também a todas as mulheres que participaram, que se dispuseram a estar conosco nesses momentos de conversa, nesses momentos de integração. Pensamos que não é só o dia 8, o Dia das Mulheres, né? É todo o Dia da Mulher. Então, essa apresentação de teatro, de palestras com as doutoras da Comissão da Mulher também, que nos prestigiaram sempre, né? Explicando os seus direitos, porque nós temos muitas mulheres ainda que estão um pouco desinformadas do direito da mulher, na verdade. Então, as doutoras nos prestigiaram também com a sua explicação sobre todos os direitos que a mulher veio adquirindo através dos anos. E eu me sinto, assim, uma pessoa muito privilegiada por terem acreditado, né? Que eu poderia fazer parte da executiva de Nova Prata. Porque eu sou a primeira mulher a participar como vice-prefeita, isso, para mim, é uma grande honra e estar à frente aqui, juntamente com o prefeito Alcione, né? E que eu tenho voz também para decisões, né? Então, eu espero mesmo que eu tenha feito esse caminho por primeiro e que muitas mulheres venham atrás e consigam também participar, não só do Legislativo, como temos uma vereadora agora e como sempre tivemos, não é? Também muitas mulheres que participaram, mas que muitas se animem a participar do Executivo. Para mim, é um motivo de muito orgulho estar participando desses encontros em contato direto com as mulheres, podendo ressaltar todo esse poder que a mulher tem, mulheres empreendedoras, mulheres donas de casas, com as mais diferentes profissões, todas elas com muita força, são mães, são batalhadoras, são essenciais para suas famílias e podem, nesses momentos, se encontrar com as amigas, com as vizinhas e poder ter todo esse contato, compartilhar toda essa alegria, principalmente depois de um período pandêmico, no qual tivemos que estar isolados em função da nossa segurança em relação à Covid. mas estamos agora já saindo, acreditamos que sim, saindo desse período muito triste e esses encontros nos fizeram muita falta. Então, poder se encontrar novamente com as amigas, poder se encontrar nas comunidades é um motivo de muita alegria para todas nós. e eu, principalmente, entrando nesse período na Secretaria de Turismo, também uma oportunidade de conhecer de perto todas as comunidades, de conhecer as mulheres que fazem parte de cada comunidade e de poder levar a elas um pouquinho, então, também do meu carinho, do meu respeito, da minha consideração. Muito bem, então, o nosso envolvimento enquanto instituição, Emater, RS, Ascar, foi de mobilização, entrar em contato com as líderes dos grupos mais do meio rural, mais das três comunidades, Retiro, Caravajo e Gramado. Nós entramos em contato com as líderes e elas mobilizaram, então, as mulheres da comunidade e as mulheres das comunidades próximas. Nosso envolvimento foi esse, foi muito prazeroso participar enquanto parceria e, assim, esse retorno das atividades coletivas foi bem positivo e a participação das mulheres também. Nós agradecemos, principalmente, o convite e a oportunidade de estar trabalhando numa atividade onde está desenvolvendo e dando oportunidade aos profissionais locais, que foi através do teatro show, e também o conhecimento através da Comissão das Mulheres da OAB. Então, foi a parte cultural e a parte recreativa juntas, levando conhecimento para as mulheres. Nós, enquanto Comissão da Mulher Advogada da OAB Subseção Nova Prata, nós abraçamos, então, esses eventos com muito orgulho e que trazem, então, para a comunidade direitos e deveres das mulheres que, muito embora elas têm, elas não sabem que possuem e também os mecanismos jurídicos que elas podem usar para poder efetivar, então, os direitos. Nós tratamos muito a questão da Maria da Penha, quais são os abusos, quais são as violências que as mulheres sofrem, porque, muitas vezes, ela não enxerga como violência e, o pior de tudo, ela ainda acha que ela é o problema, né? Então, a gente está despertando esse conhecimento na mulher e também ensinando ela como ela faz para buscar as suas medidas de proteção para sair da violência familiar. A Comissão fica muito feliz, muito orgulhosa em estar podendo participar e levar esses conhecimentos até as mulheres de toda a comunidade. Nós reiteramos, então, o que a doutora Maria Carolina colocou e nos colocamos à disposição de todas as mulheres que se sentirem abusadas, seja psicologicamente, seja fisicamente, e que, caso alguma delas tenha alguma dificuldade, procure a Comissão da Mulher OAB Nova Prata juntamente a uma das meninas do nosso grupo, da comissão, ou, então, na sala da OAB presencialmente, que fica no segundo andar do Fórum de Nova Prata. Gostaríamos de ressaltar que, além das nossas colegas da comissão, além da OAB, ainda existe o Disque Denúncia, cujo número é 180, para que qualquer mulher que se sinta violada no seu direito procure. Olá, queridos e queridas! Eu venho diretamente de Nova Iorque para as comemorações do Dia da Mulher de Nova Prata. É um momento onde a gente se encontra, se diverte e, em especial, mantém uma gratidão pelas mulheres que nos antecederam, mulheres que lutaram, mulheres que se sacrificaram e garantiram direitos, garantiram que hoje eu e você tenhamos uma vida confortável, que eu e você possamos escolher carreira, marido, filhos. Nós somos a primeira geração de mulheres que pode escolher absolutamente tudo. Por isso, a nossa gratidão e a nossa honra a todas as mulheres que nos antecederam. E você, mulher, qual vai ser o seu legado? Música 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 Música